Agora tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua é a oportunidade de você mandar a sua mensagem e falar Israel, me ajuda meu filho, ajuda eu, ajuda nós, ajuda tu, ajuda a vós. Gostou? Ajudai-vos. E o vídeo que nós recebemos é da Dona Maria Rodrigues, moradora do Jardim Dourados e lá ela reclama deste terreno abandonado que fica na Rua Gonçalves Dias. Pode encher a tela, diretor, por favor? Obrigado, seu lindo. Mato Alto, animais peçonhentos e aí já sabe, né? Aí o povo acha que é o galho jogado lá, caiu o galho. Aí o povo passa lá e fala, nossa, olha que legal, a prefeitura instalou aí mais um lixão céu aberto. Vamos depositar o nosso lixo? Não, né gente? Não tem nada a ver. Olha o menino! Sai daí, menino. Esse terreno tá gerando incômodo. E a informação que a Dona Maria nos passou é que esse terreno pertence à prefeitura. Então, Dona Maria, nós vamos apurar pra saber realmente se esse terreno pertence mesmo à prefeitura ou se não for de quem é, né? Que seja o proprietário e cobrar as providências. Porque a prefeitura tá notificando aí terrenos, na verdade, notificando não, limpa o terreno e depois manda ali o boleto, tá aqui a sua conta pra você pagar. Então, Dona Maria, obrigado por você ter participado conosco e vamos apurar certinho pra saber aí. Ela fala, inclusive, que esse terreno fica bem próximo à Lagoa. Então, a gente vai apurar e vamos saber aí por que tá abandonado. Gente, terreno baldio não é depósito de lixo. Pelo amor de Deus, tem nada a ver isso aí. Tá certo?